E aí pessoal que é o NADB, continuando aqui com a nossa série de Sith World the Third, the Third, f***-se Bom, já estamos aqui de novo na casa nova, né, e vamos direto aqui pelo... Pelipoto Ele... Ele... Ele pad Pra sem muita enrolagem aí, logo pra próxima missão Então pega aqui aquele... Deixa eu ver aqui pra ter certeza É o F-69 E aí, vamos botar logo aqui a próxima missão Missão da King's Tinha duas missões da Quinze, né? Caraca, três quilômetros. Bom, não sei se deu pra perceber aí de alguma forma já, né? Mas eu passei um bom tempo em off ganhando XP, né? Digamos assim. Eu cheguei no nível máximo, também consegui no dinheiro e fiz upgrades. Não sobrou muito, mas pelo menos eu peguei os upgrades. Pra ajudar, né? Tanto a série a ser mais rápida, quanto mais fácil, né? Sempre bom. Não sei se tá perto ou longe do final do jogo. Mas no SetScore 4, se você fizer só as missões obrigatórias, sem a secundária, você finaliza o jogo em 45%, cara. Só 45%. E nesse jogo aqui eu já tô em 48%. Então, tô falando logo porque eu não tenho certeza de quanto falta. Ah, vou deixar aqui mesmo, que se lasca. Como já falei, né? Fez os upgrades e a stamina agora é finita. Posso correr o quanto quiser. Uma das, né? Você pode acertar a luz. É... Homem. O que é isso? Fez. Se eu puder virar o seu computador, eu faço todas as coisas estranhas, mas eu não tenho a usar. O que você precisaria? Algo assim. É uma das computadoras mais poderosas de aprendizagem na América do Norte. E o Stag tem um. Obrigado por ter tido, Agent Kensington. Ah, peraí! Espera, aquele chão punk é matado? Ah, aquele chão punk é o cibernado que já tirou o helicóptero. E vemos aí, né? O match. E claro que tem que ser essa porcaria de carro, né? Pra variar. Puxa, o caminho é um pouquinho longo, mas eu não sei se vai ter diálogo. Enfim, eu vou ficar meio calado aqui. Caso eu fizer corte, vocês vão perceber, né? Mas caso tiver diálogo, eu não vou cortar, então... Vou ficar calado aqui e vocês vão saber. Por favor. Eita. O que é isso? 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 O próximo... Se eu não me engano, é aqui mesmo, mas eu vou deixar o diálogo rolar. E lá vamos nós Ok, então você tem alguma coisa sobre os deckers? Não ainda Ok, então o que você está fazendo desde que você chegou? Power leveling Você está matando, Mackenzie Eu não posso ajudar você a tirar os deckers até que eu sei onde eles estão escondendo Então eu escrevi um programa que traga o local de usuário e o local de usuário quando eles estão ligados Isso é... ótimo? Just play the damn game e eu posso pinpontar onde os deckers estão em real vida E agora nós estamos falando Hum, sei não, sei não Ah cara, essa missão aqui é bem mais ou menos Tá vai, é... é, vai Mas eu estou falando isso porque me lembrou de uma missão muito, muito chatíssima, cara que tem no 7-4 Pelo amor de Deus Que missão chata, velho Mas enfim Felizmente o 7-3 não tem Tanto assim Só tem essa que é bem mais ou menos Um pouco parecido aí com o Tron, né Mas está de boa Eita E já foi até Não foi tão demorada Outra coisa que no 4-3 é A missão chata é demorada que só Mas enfim Vamos direto para a próxima E uma coisa que eu não falei até agora Que esse vídeo aqui é entre aspas repetido para mim Que... Que o Gene aqui Fez essas missões, né Por meia hora Desculpa O Gene fez aqui essa missão por meia hora Algumas, né Para completar meia hora E esqueceu De simplesmente gravar Sorte que o save aqui não é automático Quer dizer, o save é automático Mas eu sempre salvo uma cópia de segurança Para caso isso acontecesse Então deu certo aqui Eu... Voltei aqui, né Não precisei fazer a série toda de novo Cara Agora que eu percebi, cara Eu vou pedir um V-topo aí A 400 metros aqui Nossa, perdi muito tempo agora Nossa, perdi muito tempo, cara Vacilei Se tivesse reparado que era tão perto Você falar que ainda vacilei Porque... Vai demorar para eu poder pedir de novo Bom, essa missão aqui é basicamente destruição Destruir aqui o máximo de coisa que conseguir Até conseguir 90 mil Ou mais, né Eu vou ao mesmo tempo que... Atropelando as coisas Ou não, né Eu vou tacando granada Porque esse jogo... Essa missão não deixa eu pegar RPG Vou pegar um carro e atropelar tudo que veio na frente Deixa eu pegar outro carro Porque é esse aqui Pronto, agora eu vou tacar granada ali atrás Faça a festa que atropelou as coisas É, isso aqui também, né Vai quebrar Deixa eu sair Nossa, tem uma travadinha aqui Mas de boa Já até consegui aqui os pontos necessários Acho que esse vídeo vai ficar levemente curto Não Por que eu estou fazendo mais rápido do que eu fiz na primeira vez Enfim, deixando de rolar, vamos para a próxima Obrigado Obrigado, eu preciso de sua ajuda Kenzie, eu não estou movendo mais bolsas Eu fui embora e eles me encontram Quem? Os deckers, quem mais tem que me haja? Espera, não responde Eu vou vir para você sair Não, vá para a posição e cobre-me instead Claro E vamos lá Espero que também não fique muito curto Ah, velho, essa missão aqui é chata Só parece um desnive É fácil para você dizer quando você não está sendo seguido Kenzie, eu já estive seguido antes Só confia-me Boa luta Droga Sai de perto, sai de perto Bora, Kenzie, rápido Quando a gente precisa é 10 tiros para explodir o carro Quando não precisa é 2 Vai, Kenzie, deixa que eu cuido deles Passa, passa, passa Que isso, mano O carro já estava quase explodindo Bom, agora vai ser de míssil Eu quase falhei Na primeira vez que eu fiz Que é meio complicado Acertar Ah, eu vou tentar aqui Eu não sei se essa missão é dividida em 3 partes Ou é em 2 E tem Outra missão Que é razoavelmente parecida com essa Mas eu sei que a gente vai dar cobertura também Só que de helicóptero A gente vai pilotar e atirar com o helicóptero Aí aquele lá é chatinho Porque é muito mais difícil acertar Ele tem que atirar tipo Dependendo da distância Até uns 15 segundos 20 segundos antes Não, não é? Não, não é? Eu sempre ganho com a argumentação Basta, o que é que é bom? Não, não é? Não, não é? Ele tem que passar, porque não é acertar o que eu vou atirar antes mesmo é para tentar acertar né se que ele aparecer a helicóptero não vira o que eu vou atirar antes eu poderia estar em casa com meu computador mas não alguém sugere que eu cresça como uma pessoa alguém melhor comprar me uma bebida ajuda! ajuda vai ser bom não vira helicóptero caramba até que não é tão difícil assim o único segredo para você passa a faça é só não atirar perto deles né tipo isso que eu quase fiz agora não! não! ah tá vendo? ai ai eu mania hein eu desse mesmo jeito que eu quase falhei na primeira mas bem que aqui já tá no final então não vai ter tanto problema assim a menos que eu faça essa burrada de novo agora eu vou me soltar por uma semana beleza é eu acho que é outra missão separada a partir do helicóptero pelos meus cálculos vai demorar uns sete minutos a próxima missão totalizando aí vinte e sete minutos e um pouquinho não sei se eu vou terminar assim que terminar a missão mas enfim vamos ver aí futuro né? ninguém sabe deixa eu pedir meu carro já tá chegando o pessoal aqui é vah! de flash valeu vamos para a próxima vó pessoal é sério esse jogo tá me deixando em dúvida se tá perto ou não do final mesmo é porque normalmente tem tantas missões assim tem duas três quatro missões principais que a gente pode escolher dessa vez só tem da quinze eu não sei que provavelmente deve aparecer mais quando a gente terminar as delas né as dela mas sei lá vamos lá ó tem uma metralhadora aqui que é inclusive até mais fácil né pode se dizer assim e tem um missão só que o missão demora tanto para chegar que eu tenho que ficar calculando o tempo de atirar tempo e distância local acho que ele tá aqui ó aí ó passou direto aí acertei ae caraca tô bom hein tô bom primeiro vídeo me servir de treinamento nossa tô tão bom que cara explodiu a gente chega perto chega perto e aí 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 e como vivo dizendo só desculpem ficar calado é a concentração aqui para acertar os tiros e aí 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 nem sou ruim de mira nem sou ruim de mira caramba que agora errei tudo eu ainda sou a melhor Então já deu missão concluída aqui, foi até mais rápido do que da última vez, essa vez se eu não me engano foi quase beirando aí os 6 minutos E deu tempo de fazer mais alguma coisinha, mas creio que outra missão não deva dar Deixa eu ver só o nome Sei lá cara, não sei se a próxima missão é longa ou não Mas enfim, como eu já disse, melhor curto do que long Então eu vou terminar o vídeo por aqui, agradeço você que assistiu, espero que tenha gostado do vídeo Espero que esteja gostando da série E é, tchau, beijo para vocês, seus lindos e até o próximo vídeo